Música Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Neira Ujo, professor da Rede Pública de Ensino. Estou aqui para ministrar mais uma videoaula de sociologia destinada principalmente a você devidamente matriculado na terceira série do Ensino Médio. E hoje nós vamos tratar a respeito de ambientalismo. Vamos lembrar aqui algumas considerações? Nós sabemos que meio ambiente é uma pauta, é uma temática muito recorrente na atualidade em comparação com outras temáticas de relevância social que nós podemos estar identificando. O meio ambiente, ele tornou-se uma pauta e isso é importante nós compreendermos. Porque nesses últimos anos, nestas últimas décadas, o desenvolvimento da sociedade tem causado fortes prejuízos aos recursos naturais. Só que o problema é que esses prejuízos causados, eles não ficam limitados somente à questão dos recursos naturais. Todos os impactos negativos causados nesses recursos acabam afetando a vida em sociedade. Várias questões ambientais hoje, elas são causadas ou em outras palavras, a regularidade de determinados ecossistemas são causadas por conta da ação humana. E nem sempre essa ação humana é desencadeada de uma forma equilibrada, racional ou, por que não dizer, sustentável. No sentido de impactar minimamente no meio ambiente. Na área da sociologia, esse debate é muito recorrente. Como desenvolver a sociedade socialmente e economicamente falando, sem causar tantos prejuízos ou sem causar nenhum prejuízo ao meio ambiente? Caros alunos, à medida em que a sociedade, ela progride socialmente e economicamente, sempre haverá um impacto no meio ambiente. Só que o homem, ele pode utilizar a sua inteligência, as pesquisas, os estudos para orientá-lo justamente nesses impactos. O que é que eu quero dizer a todos vocês? Impactar menos no meio ambiente. Impactar de forma responsável. E, inclusive, ter atitudes no sentido de contribuir de maneira positiva com os próprios recursos naturais. Vocês podem visualizar em tela. Tenho aí a perguntinha a todos vocês. O que é ambientalismo? Vamos ler o conceito? As informações a respeito do que é ambientalismo? Acompanhem comigo a leitura. O ambientalismo, ou movimento ecológico, ou movimento verde, consiste em um heterogêneo feixe de correntes de pensamento e movimentos sociais que tem na defesa do meio ambiente sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança nos hábitos e valores da sociedade, de modo a estabelecer um paradigma de vida sustentável. Então, quando nós tratamos, vamos aqui simplificar um pouco essa ideia. Quando nós tratamos a respeito de ambientalismo, nós estamos tratando de um conjunto de movimentos sociais. Se recordam que os movimentos sociais, eles são instituições, que eles possuem uma bandeira, uma pauta de luta, que sempre estão reivindicando algo, estão sempre questionando a realidade, no sentido de que a mesma vinha a progredir de forma positiva e de uma forma salutar e conveniente a todos os membros da sociedade. Então, o conceito de ambientalismo, ele chama atenção a uma parcela dos movimentos sociais que possuem como bandeira de luta justamente as causas ambientais. São aqueles movimentos que, através de ações práticas, é importante nós frisarmos isso, não podemos ficar somente no campo das ideias, somente no campo da reflexão, somente no campo da consciência. Ter consciência, ter educação ambiental, ter entendimento a respeito das coisas, é também ter atitude, é também ter um comportamento. Então, o meio ambiente, para ele ser preservado, ele precisa de atitudes nossas que venham a contribuir justamente com esse processo. Então, esses movimentos ambientalistas, eles acabam contribuindo na formação dessa consciência ambiental por parte da pessoa, da mesma forma que eles também desencadeiam várias outras ações no sentido de contribuir de forma positiva com o meio ambiente. Por exemplo, alguns movimentos sociais, eles têm a postura, o trabalho, a ação, no sentido de reflorestar áreas que foram degradadas, por exemplo, pela derrubada das árvores por conta da extração de madeira. Então, percebam, é uma das iniciativas. E para você, caro aluno, eu até sugiro que você faça uma pesquisa, que você tenha essa curiosidade, que você tenha essa postura curiosa e perceba, pesquise alguns movimentos ambientais e busque identificar quais são as práticas e as ações por eles realizadas. E tudo isso se faz necessário por conta dos impactos que são causados no meio ambiente. Impactos ambientais estes, que nós já tratamos em uma videoaula anterior. Tem tela, vocês podem visualizar. Eu tenho um conjunto de quatro imagens e aí nós temos principais problemas ambientais. É claro que a imagem, ela poderia ser ampliada no sentido de trazer outros impactos ambientais, mas eu tenho certeza que você tem conhecimento a respeito de outras possibilidades, além destes que estão sendo mostrados. Nós podemos aí visualizar, né? As chaminés, vamos colocar dessa maneira, de algumas fábricas poluindo a atmosfera, ou em outras palavras, o ar que nós respiramos através da fumaça. E nós sabemos que essa fumaça, ela possui substâncias químicas que não são nem um pouco salutares à nossa saúde. Ou seja, nos trazem prejuízo à medida que nós as respiramos. Nós podemos visualizar também uma outra imagem que mostra a água do mar, mas que também é a mesma realidade da água de rios e também igarapés e lagos e a presença de lixo. Ou seja, muitas pessoas acabam descartando de forma inadequada ou até mesmo em locais inadequados o lixo que produzem. Temos uma imagem que também reflete a situação das florestas existentes em nosso país e em outros lugares do mundo. Também podemos ponderar dessa maneira. E temos o episódio justamente das queimadas, que também polui o ar, acaba também prejudicando o solo. As árvores, elas são queimadas, mortas por conta do fogo e a partir daí florestas começam a desaparecer. E florestas também desaparecem através da situação ilustrada na outra imagem, que retrata justamente o quê? Tanta madeira acumulada. Resultado justamente do quê? Da derrubada de árvores por conta da extração de madeira. Então percebam, são várias as formas que há de impactar no meio ambiente. E isso acaba justificando a existência desses movimentos sociais ambientalistas que acabam defendendo o meio ambiente e, consequentemente, a sua preservação. Agora vamos exercitar? Tem uma questão bem fácil para vocês, mas nós vamos responder esta questão baseada não somente no enunciado, mas também numa imagem. Visualizem a imagem que está no canto direito da tela para vocês. O que é que nós conseguimos visualizar? Nós temos uma represa. E muitas das vezes a água é represada justamente por conta do quê? Das hidrelétricas para a produção da energia elétrica que chega na minha casa, que chega na casa de cada um de vocês. A energia elétrica que é necessária para nós utilizarmos uma lâmpada, para você carregar o seu celular, utilizar o seu computador, utilizar um eletrodoméstico, ou seja, qualquer equipamento que necessita justamente deste tipo de energia. Vamos no enunciado da questão? As hidrelétricas são exemplo de intervenção do homem sobre a natureza. Uma consciência ambiental da construção de barragens para a produção de energia é alternativa A, a emissão de CO2 na atmosfera a partir das áreas florestais inundadas. Letra B, diminuição da umidade em relação, em razão da escassez de água. Alternativa C, menor oferta de recursos naturais não renováveis. Alternativa D, maior concentração de populações ribeirinhas ao redor das áreas ocupadas pelas águas. E a alternativa E, diminuição da concentração de oxigênio nas bacias de drenagem diretamente afetadas. Vamos observar qual a alternativa correta? Alternativa A, a emissão de CO2 na atmosfera a partir das áreas florestais inundadas. A instalação de uma hidrelétrica é bastante interessante. Até mesmo cidades, em alguns casos, aqui no nosso país, elas precisaram ter sido removidas, reconstruídas em outras áreas para que a cidade antiga, ela viesse a ser inundada. Eu faço ainda essa consideração só para vocês poderem perceber o quanto que o homem, ele tem a capacidade de impactar e interferir no meio em que ele está inserido. Tudo bem? Estamos finalizando esta videoaula e, como eu sempre recomendo, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.